Fala nação rubro-negra, é isso aí né Vitória 1, Godileu Gamalho Chapecoense 0, campeão do primeiro turno Gostei, o que vale aos 3 pontos A torcida do Vitória tá de parabéns Lotou o barradão né E tá de brincadeira pro meu lado se a gente não ganhasse né Não importa pra cá, é importante que o Vitória dê 1 a 0 Se prepara pra pegar Ponte Preta em Campinas domingo, 6 horas Isso aí é Godileu Gamalho, que vale aos 3 pontos 37 pontos Líder E agora é pensar na Ponte Preta, esquecer esse jogo né A gente campeão do primeiro turno Agora É focado na Macaca Na Ponte Preta né Vitória tem tudo pra ganhar Ponte Preta lá né Enterrar Ponte Preta também É isso aí galera, 1 a 0, Godileu Gamalho Tá de parabéns viu galera, se inscreve no canal E deixa o like Só alegria é o Leão né Leão da Barra mais uma vez Eu assisti até o final Não é essa comigo não Isso aí a gente ganhou né 37 pontos A gente líder, mais líder do que nunca Agora É outro campeonato Domingo Domingo dia 30 Tem a Ponte Mais uma vez eu vou dizer Tá de brincadeira Pro meu lado Se o Vitória não dasse 1 a 0 Ou ganhasse o jogo né Fui galera Se inscreve no canal E deixa o like Vitória é o maior do Nordeste É isso aí galera Jogo importante O que vale A gente ganhou né Mais uma vez Fui Tchau 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 Tchau